Música Minha amada querida Amável como um dia de verão Minha amada querida Distante como a Via Láctea Minha amada querida Lindinha que eu adoro Você é a única garota por quem meu coração bate Como desejo que você fosse minha Em um café ou às vezes em uma rua lotada Eu tenho estado perto de você, mas você nunca reparou em mim Minha amada querida Não me diga como você pode ignorar Que atrás desse pequeno sorriso Estava eu como desejo que você fosse minha Talvez algum dia você verá meu rosto em meio à multidão Talvez algum dia eu divida sua nuvenzinha distante Amada querida Lindinha que eu adoro Você é a única garota por quem meu coração bate Como desejo que você fosse minha La la... 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 Galvez... Tchau, tchau.